Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre cálculo 1, onde a gente vai falar sobre limites com módulo, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar relembrando alguns conceitos de módulo, usando também conceitos de limite, tá bom? Se eu tiver o módulo de x menos 4, e aí eu começar a me aproximar de 4, aqui no lugar do x, para valores maiores do que 4, ou seja, eu estou me aproximando de 4 através de valores maiores que ele, como 4,1, 4,2, 4,3. Se aqui no lugar do x a gente tiver valores maiores do que 4, o resultado desse x menos 4 sempre vai ser positivo, não é? Se a gente tiver 4,1 menos 4, vai ser positivo, 4,005 menos 4 vai ser positivo, então, para qualquer valor de x maior que 4, esse módulo vai ser positivo. então, a gente pode escrever esse módulo simplesmente como x menos 4, porque o que vai ter aqui dentro sempre vai ser positivo, então, não precisa desse módulo para tornar o número positivo. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, x menos 4. Agora, e se a gente se aproximar de 4, só que por valores menores do que ele? Então, se a gente se aproximar, tipo, por 3,5, 3,7, 3,8, valores menores do que 4, aqui no lugar do x. Aí, o resultado dessa subtração, x menos 4, vai ser negativo, não é? Porque 3,5 menos 4 é negativo, 3,8 menos 4 é negativo, 3,9999 menos 4 é negativo. Então, o resultado dessa subtração sempre vai ser negativo, e aí é o módulo que vai ter que tornar essa subtração positiva. Então, gente, como vai ser sempre negativo, a gente pode escrever esse módulo, para tirar o módulo, a gente pode reescrever assim, menos o x menos 4. Porque, olha só, o que vai ter aqui dentro, esse x menos 4, vai ser negativo. Então, a gente vai ter menos, menos alguma coisa, algum número aqui. E aí, quando faz o joguinho de sinal, vai ficar mais alguma coisa. Então, esse menos que a gente colocou aqui fora, está fazendo a função do módulo de trocar o sinal do número negativo. Então, quando a gente tem valores positivos aqui na subtração, a gente simplesmente escreve x menos 4. E, quando a gente tem valores negativos, a gente vai escrever menos x menos 4. Agora, vamos imaginar que a gente tem o mesmo módulo, o módulo x menos 4, só que aí a gente está se aproximando de 3, para valores maiores do que 3 primeiro, para x maior que 3. Bom, lembrando do conceito de limite, quando a gente está se aproximando de um número, a gente está muito perto dele, mas sem chegar nele. Então, quando a gente está muito perto de 3, para valores maiores que 3, tipo 3,0000005, 3,001, coisas do tipo. E a gente coloca esses valores aqui no lugar de x. Se a gente tiver esses valores de x maiores do que 3, muito próximos de 3, isso aqui vai dar negativo, não é? O x menos 4 vai dar negativo. Por exemplo, 3,01 menos 4 vai dar um valor negativo. Então, quando a gente se aproxima de 3 para valores maiores que 3, a gente vai ter um módulo negativo. Então, como a gente viu aqui atrás, quando dá negativo, basta a gente reescrever a subtração que a gente tem aqui dentro, só que com sinal de menos aqui do lado de fora. Então, isso aqui vai ficar menos x menos 4. Agora, e quando a gente se aproxima de 3, só que para valores menores do que 3? Por exemplo, 2,9999. Também vai dar negativo, não vai, gente? Se a gente fizer 2,987, vai dar 2,987 menos 4, é um número negativo. Então, mais uma vez, a gente vai reescrever sem o módulo, só que com sinal de menos do lado de fora, porque o que vai ter aqui dentro dessa subtração vai ser negativo. E, por fim, se a gente tiver o mesmo módulo, o módulo de x menos 4, e aí a gente se aproximar de 6 para valores maiores que 6, por exemplo, 6,001. Quaisquer valores maiores que 6 que a gente colocar aqui no lugar de x, essa subtração vai dar positiva, não é? 6,01 menos 4 é um número positivo. Então, quando a gente está se aproximando de 6 para valores maiores que 6, a gente pode simplesmente escrever x menos 4, porque isso aqui sempre vai ser positivo. Agora, e se a gente se aproximar de 6 para valores menores do que 6? 5,999 menos 4. Vai dar positivo também, não é? Então, quando a gente se aproxima de 6 para valores menores do que 6, essa subtração também vai dar um número positivo. E aí, mais uma vez, a gente pode escrever simplesmente x menos 4, já que isso aqui sempre vai ser positivo. Agora, vamos colocar isso em prática resolvendo alguns limites com o módulo, gente. Você vai ver como isso que eu falei vai ser importante na hora de resolver. Então, olha esse limite aqui. É o limite do módulo de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3. Vamos começar substituindo x pelo valor que ele está tendendo. Aí vai ficar módulo de 3 menos 3 sobre 3 ao quadrado menos 9. O módulo de 3 menos 3 é o módulo de zero, que no caso é zero. E 3 ao quadrado menos 9 é 9 menos 9, que também é zero. Então, a gente caiu na indeterminação zero dividido por zero. Só que, dessa vez, o nosso limite tem um módulo ali. Como a gente vai fazer para resolver? Gente, quando a gente tiver limite com o módulo, a gente vai prestar atenção nos limites laterais. Então, é o seguinte, você vai fazer o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita e quando x tende a 3 pela esquerda. Então, vamos começar pela direita. O limite quando x tende a 3 pela direita. A gente coloca o maisinho, né? Quando x tende a 3 pela direita, ou seja, quando x está se aproximando de 3 para valores maiores do que 3. O que acontece aqui no módulo de x menos 3? Vai ser sempre positivo, não é? Quaisquer valores de x que a gente coloca aqui que estejam se aproximando de 3 para valores maiores do que 3, essa subtração aqui vai dar positiva. Por exemplo, 3,0001 menos 3 é positivo. E a gente viu que o que a gente pode fazer nesse caso é simplesmente reescrever o que tem dentro do módulo, normalmente, sem colocar sinal a mais, sem colocar módulo. Então, aqui vai ficar o limite de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9. Então, deu para entender? A gente simplesmente reescreveu o que tem dentro aqui desse módulo. Porque quando a gente se aproxima de 3 para valores maiores que 3, isso aqui vai ser sempre positivo. Então, não precisa do módulo e não precisa de um sinal. Agora, e quando a gente faz o limite quando x tende a 3 pela esquerda? Então, quando x está se aproximando de 3 para valores menores do que 3. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2,999 menos 3 aqui, isso aqui vai dar negativo. Então, a gente vai ter que reescrever esse módulo assim, com um sinalzinho antes da subtração. Então, aqui no caso, vai ficar menos o x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9. Então, o que a gente está fazendo aqui é calcular os limites laterais devido ao módulo que a gente tem aqui na nossa função. Então, agora que a gente sumiu com o módulo, a gente pode calcular o limite quando x tende a 3 pela direita e o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Então, aqui pela direita, a gente sabe que a gente pode fatorar esse polinômio aqui de baixo, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3, por produtos notáveis. Aí, vai ficar o limite, quando x tende a 3 pela direita, de x menos 3 sobre x mais 3 vezes x menos 3. Aí, a gente corta o x menos 3 de cima com o x menos 3 de baixo e vai ficar o limite quando x tende a 3 pela direita de 1 sobre x mais 3. E aí, agora a gente pode substituir o x pelo valor que ele está tendendo e vai ficar 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1 sexto. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela direita, vai ser 1 sexto. Agora, vamos fazer o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a 3 pela esquerda de menos x menos 3 sobre... Aí, aqui a gente pode fatorar x mais 3 vezes x menos 3. E aí, a gente pode cortar o x menos 3 de cima com o x menos 3 de baixo de novo. Aí, vai ficar o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, de menos 1... Esse menos aqui ficou, viu? A gente cortou o x menos 3, só que o menos que estava aqui do lado de fora, ele ficou. Então, menos 1 sobre x mais 3. Aí, a gente substitui x pelo valor que ele está tendendo e vai ficar menos 1 sobre 3 mais 3, que é menos 1 sexto. Agora, gente, olha só. O limite para x tendendo a 3 pela direita deu 1 sexto. E o limite para x tendendo a 3 pela esquerda deu menos 1 sexto. Bom, 1 sexto é diferente de menos 1 sexto. Então, a gente sabe lá da aula de limites laterais que quando os limites laterais são diferentes é porque o limite não existe. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 3, não existe, pois os limites laterais deram valores diferentes. Gente, então, aqui a gente tem o gráfico da função é um módulo de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9. Aqui a gente tem a nossa função. E vamos observar graficamente o que acontece quando a gente está se aproximando de 3. Então, quando a gente está chegando perto de 3, aqui pela esquerda, ou seja, quando x está vindo de valores menores do que 3, 2,844, 2,88, enfim, conforme a gente está se aproximando de 3, a gente está se aproximando de menos 1 sexto. Aí, quando a gente chega no 3 em si, a nossa função fica indefinida, porque é aquilo lá, quando a gente chega no zero dividido por zero. Agora, quando a gente está se aproximando de 3 pela direita para valores maiores do que 3, 3,3, 3,2, o nosso y está se aproximando de 1 sexto. Então, aqui embaixo, a gente está se aproximando de menos 1 sexto e aqui em cima de 1 sexto. Portanto, o limite dessa função quando x está se aproximando de 3 não existe, porque pela direita deu um valor e pela esquerda deu outro. Agora, vamos ver esse limite aqui. O limite de 2 menos o módulo de x sobre 2 mais x, quando x tende a menos 2. Então, vamos substituir x pelo valor que ele está tendendo. Vai ficar 2 menos o módulo de menos 2 dividido por 2 mais menos 2. O módulo de menos 2 é 2, então, vai ficar 2 menos 2 sobre... Aqui, a gente faz mais com menos, vai ficar menos sobre 2 menos 2, que dá zero dividido por zero. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ficar atento aos limites laterais. Então, vamos calcular o limite quando x tende a menos 2 pela direita e o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda. Bom, então, vamos ver. Quando a gente está se aproximando de menos 2 para valores maiores que menos 2. Lembrando que a gente está muito próximo de menos 2, então, a gente não vai pensar no zero, no 1, no 2. A gente vai pensar em valores muito próximos de menos 2, como, por exemplo, menos 1,9999. Quando a gente está se aproximando de menos 2 para valores maiores que menos 2, o que vai ter aqui dentro no módulo, o que vai ter aqui no lugar de x dentro do módulo, vai ser um número negativo, não é? Então, a gente vai reescrever o módulo de x como menos x. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui atrás, tá bom, gente? A gente está acrescentando o sinalzinho de menos antes do que tinha dentro do nosso módulo. Então, aqui no caso, a gente acrescentou o sinal de menos antes do x. Então, o limite quando x tende a menos 2 pela direita vai ficar 2 menos menos x, que é o que a gente está colocando no lugar do módulo, dividido por 2 mais x. Então, vai ser o limite dessa função quando x tende a menos 2 pela direita. Agora, e quando x tende a menos 2 pela esquerda? Ou seja, para valores menores do que menos 2. Aí, a gente vai ter, por exemplo, menos 2,5, menos 2,2, valores muito próximos de menos 2, só que menores do que ele. Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui dentro do módulo também vai ser um número negativo. Então, mais uma vez, a gente vai reescrever esse módulo como menos x. Então, o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda vai ser 2 menos menos x, dividido por 2 mais x. Então, vamos resolver aqui tendendo pela direita. A gente vai ter o limite quando x tende a menos 2 pela direita. Aqui, a gente pode fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos é mais. Então, vai ficar 2 mais x sobre 2 mais x. Agora, gente, olha só. A gente tem a função 2 mais x sobre 2 mais x. E como a gente tem o mesmo numerador e o mesmo denominador, isso aqui vai dar 1, não é? É a mesma coisa que 4 dividido por 4, ou 6 dividido por 6. Isso aqui é uma coisa que vai dar 1. Então, é o limite quando x tende a menos 2 pela direita de 1. Agora, pensa comigo, lá das propriedades de limite. 1 é uma constante e a gente sabe que o limite de uma constante é a própria constante. Portanto, o resultado desse limite aqui é 1. Agora, vamos pensar aqui embaixo. Vai ser o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda. Mais uma vez, a gente faz o joguinho de sinal. Vai ficar 2 mais x sobre 2 mais x. Aí, a gente cai na mesma coisa, né? 2 mais x sobre 2 mais x é 1. Então, é o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda de 1. Que como 1 é uma constante, vai dar o próprio 1. Agora, olha só, gente. O limite para x tendendo a menos 2 pela direita deu 1. E tendendo a menos 2 pela esquerda também deu 1. Ou seja, os limites laterais, nesse caso, são iguais. Portanto, o limite dessa função, quando x tende a menos 2, é igual a 1. Gente, aqui a gente tem o gráfico da função 2 menos módulo de x sobre 2 mais x. E vamos ver o que acontece quando a gente está se aproximando de menos 2. Aqui pela esquerda, quando a gente está vindo para valores menores que menos 2, a gente está se aproximando de 1. Até porque, para x menor que zero, essa função é uma função constante, que é sempre 1, né? Então, quando a gente está vindo para valores menores do que menos 2, a gente tem o y igual a 1. E quando a gente está vindo para valores maiores que menos 2, o nosso y também vale 1. Então, o limite para x tendendo a menos 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, é igual a 1. Portanto, esse limite existe e vale 1. Mas, repare que quando x é exatamente igual a menos 2, a função é indefinida, que a gente cai naquele zero dividido por zero. Por último, vamos pensar nesse caso aqui. O limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x. Bom, nesse caso, a gente já tem um limite lateral, né? A gente já está tendendo a zero pela direita. E aí, a gente vai pensar o que acontece com esse módulo aqui quando a gente está se aproximando de zero para valores maiores do que zero. Então, se você tiver, por exemplo, 0,0005 aqui no lugar desse x, vai ser um número positivo, não é? Então, a gente já vai ter um número positivo dentro do nosso módulo. Então, a gente pode reescrever esse módulo simplesmente como x, porque ele já vai ser positivo, já que a gente está se aproximando de zero para valores maiores que zero, que sempre vão ser positivos no caso. Então, a gente vai calcular o limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x menos 1 sobre x. Então, a gente reescreveu esse módulo que a gente tinha aqui simplesmente como x. Então, vai ser o limite quando x tende a zero pela direita 1 sobre x menos 1 sobre x é zero, não é? A gente está fazendo a subtração de dois números iguais. Então, vai ser o limite de zero quando x tende a zero pela direita. E zero é uma constante, ele não depende de x. Então, isso aqui vai dar simplesmente a própria constante, que é o zero. Portanto, o limite dessa função quando x tende a zero pela direita vai ser zero. Gente, aqui a gente tem um gráfico da função 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x. Primeiramente, pode reparar que nessa função, para qualquer x maior que zero, o nosso f de x vale zero. Justamente por causa daquilo, que a gente vai ter 1 sobre x menos 1 sobre x, que é igual a zero, não é? Então, para qualquer x positivo, o nosso y vale zero. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente está se aproximando de zero pela direita, ou seja, para valores maiores que zero. Nesse caso, como a função é constante, está sempre valendo zero, a gente está se aproximando do y igual a zero, não é? Portanto, realmente, vendo aqui pelo gráfico, o limite dessa função quando x tende a zero pela direita é o próprio zero. E quando x tende a zero pela esquerda? Bom, a gente está indo lá para baixo, decrescendo lá para o menos infinito, não é? O nosso y está cada vez menor. Só que isso é assunto para as próximas aulas, tá bom? Fica o spoiler aí. Bom, gente, então foi isso na aula de hoje. Se tiver dúvida, pode comentar aí embaixo, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para conferir mais novidades sobre matemática, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo! Tchau!